Música O meio ambiente por inteiro desta semana revela detalhes do maior evento de agroecologia do Brasil e do mundo. Foram quatro dias de debates sobre as melhores técnicas de manejo dos seis biomas brasileiros. É isso mesmo, Léo. Vieram pesquisadores da América Latina inteira, alguns países da Europa e o tema principal foi descobrir como explorar a terra com segurança para o reflorestamento e o plantio de comida, Léo. Eu e o repórter Bob de Souza viemos com a missão de mostrar para você de casa um pouquinho do que nós encontramos durante esses quatro dias de evento. Fique ligado que o meio ambiente por inteiro já começou. É isso aí. Vamos trabalhar. Vambora. Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Brasília. Pela primeira vez, o Centro-Oeste recebeu o evento. Cinco mil pessoas passaram por aqui em quatro dias de palestras, mesas redondas, cursos e feiras. Para a gente é uma satisfação muito grande também ter esse caráter científico dentro do evento, porque é a questão do saber que a gente fala. O saber não só científico, acadêmico, mas também popular, tradicional, do agricultor familiar e indígena. Então, a metodologia pensa, são mais de 2.300 trabalhos apresentados e a metodologia pensa isso, né? É uma forma do produtor poder mostrar esse trabalho de forma oral, sem ser uma coisa que ele tem que trazer um banner para apresentar. Ele chega, faz um relato de experiência, mostra a atividade dele e faz o debate que é preciso ser feito com caráter científico. A estrutura foi montada para receber pesquisadores e estudantes de todas as regiões do país e do mundo. A agroecologia foi o tema do encontro. O objetivo é a produção limpa de alimentos por meio do uso racional dos recursos naturais. Além disso, prover e usar sementes mais saudáveis para também reflorestar áreas degradadas. A agroecologia é uma ciência que traz no seu bojo uma série de conhecimentos envolvendo a agronomia, a biologia, a química, a física, a matemática e as ciências sociais, né? Porque para se fazer agroecologia, não se faz agroecologia apenas com conhecimento de uma área. É necessário que haja a convergência do conhecimento de diversas áreas para que a gente possa realmente gerar e produzir alimentos de base agroecológica. O conceito de agroecologia surgiu em 1992, no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e Desenvolvimento Estentável. De lá para cá, a discussão sobre o tema ganhou força. E um exemplo disso são essas pessoas reunidas aqui para apresentar trabalhos, pesquisas e resultados no campo. Você tem um quilombola, você tem um indígena, um estudante, um acadêmico, um professor e um público geral, que às vezes nem é ligado ao tema, mas se identifica rapidamente com o tema, porque sabe que é um alimento seguro, está falando de uma coisa que tem a ver com a vida dele. E isso para a gente é muito legal, você ver a satisfação do pessoal estar debatendo isso, participando disso, para a gente é o mais gratificante. Mais de 2 mil trabalhos acadêmicos apresentados com estudos feitos na Europa, África, América Latina, Canadá e Estados Unidos. É uma coisa fantástica, é fantástico a gente observar pessoas de toda a América Latina trazendo trabalhos para o Brasil, e a gente observar que de todas as regiões brasileiras temos representantes aqui nesse congresso, de todos os biomas, trazendo as suas questões, discutindo os seus problemas, discutindo os seus avanços. Então para nós é uma realização de um sonho realmente. Ana Maria é professora de Agronomia para a Produção Sustentável de Alimentos na Universidade de Brasília. Ele explica que a agroecologia cresce 30% ao ano, mas se comparado a outros países, o Brasil ainda é inexpressível no plantio ecológico. Quem diz o que precisa ser plantado no campo é o consumidor. Então na medida que o consumidor entende que um alimento saudável para ele reflete naquilo que é feito lá no campo, isso vai aumentar muito. Então nós teremos em breve muita gente solicitando cada vez mais no Brasil alimentos saudáveis, alimentos limpos, e alimentos que preservem a sua saúde. E isso reflete naquilo que vai lá no campo. O congresso foi sediado em Brasília por estar na região central do país. Além disso, o Distrito Federal tem 300 produtores rurais que seguem um modelo agroecológico e mais de mil em processo de transição. Alcides é analista de transferência de tecnologia da Embrapa há 27 anos. Ele participou do evento representando a unidade de Roraima. O técnico apresentou um problema vivido por agricultores familiares de Caraobé, município ao sul do estado. Eles trabalhavam com monocultura da banana, que é o grande produto de exportação daquele município. E houve um problema fitossanitário chamado ácaro vermelho, que prejudicou a venda desse produto. Então eles começaram a buscar alternativas, já que a banana só, do jeito que estava, só estava dando prejuízo. Então o sistema agroflorestal justamente visa isso, diversidade na mesma área. E hoje isso já é uma realidade no município como um todo e já está expandido nos demais municípios do sul do estado de Roraima. Também conhecemos o José Carlos, que percorreu mais de 1.200 quilômetros para chegar à feira. Ele é biólogo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Fizemos um esforço, eu estou aqui mais um professor, nós estamos em dois servidores do campus, com pelo menos uma dúzia de alunos entre do ensino médio e do ensino superior, que viemos apresentar alguns trabalhos. Nossa conversa foi em um dos corredores mais movimentados da maior feira agroecológica do mundo, onde os produtores fazem a famosa troca de sementes. O José Carlos trouxe o milho selvagem, espécie conhecida por fortaleza. E esse milho, qual que é o diferencial dele? Ah, esse milho para papa, você faz uma papa e ele mantém a consistência. De repente você não come a papa toda enquanto quente. Ah, eu vou deixar um pedacinho para amanhã. Se você põe na geladeira, a papa não fica dura, ela mantém a mesma consistência. Então é uma característica importante para nós. É um resgate de alimentos que não sofreram nenhum tipo de transformação. Isso é muito importante para a agricultura familiar, para a gente também não ficar preso a ficar comprando semente. A semente crioula você vai reproduzindo você mesmo, vai melhorando, selecionando e fazendo essa troca. É o empoderamento do pequeno produtor. Encontramos o Nardélio. Ele é agricultor em Arinos, interior de Minas Gerais e presidente de uma cooperativa de produtores rurais da região. Ele veio para acompanhar de perto o sistema de agroecologia e aproveitou para aprender um pouco mais sobre uma vida mais sustentável no campo. Tudo me chamou a atenção. A oportunidade que a gente tem como agricultor familiar e a gente vê exposto aí todos os produtos que é produzido na zona rural. Tem igual a semente crioula, várias espécies de sementes que a gente não tinha oportunidade de conhecer e eu fiquei conhecendo hoje. Uma lição aprendida em Brasília é o uso racional da água. Ele e outros produtores sofreram nos últimos meses com a estiagem prolongada. A falta d'água representa um drama na vida de milhões de brasileiros. Nós fechamos mais de 100 nascentes na nossa região. A gente vê aí, isso é algo preocupante, as veredas secando e a gente, eu achei importante demais. A experiência que a gente vai obter aqui, né, pra gente no amanhã será de grande aproveito. Caminhando pela feira, olha só quem a gente encontra bem aqui atrás, o José Carlos. Pelo jeito ele não perdeu tempo não, viu gente? Ele já deve estar tentando trocar o milho dele por alguma outra semente crioula. A gente vai acompanhar agora como é que é um pouquinho dessa conversa. Pessoal, tudo bem? Licença aqui. Desculpa atrapalhar vocês, já está conseguindo trocar o seu milho? Estou trocando o meu em dois milhos crioulos do amigo aqui lá de Santa Catarina. Está me garantindo que dá uma polenta muito boa também. Então vamos lá para os conterrâneos e para o nosso banco lá no Instituto, né, que é um banco, nós estamos formando um banco de semente, então isso é importante pra nós. Agora, o milho que ele trouxe, você conhecia? Não, eu não conhecia. É a primeira vez que eu tenho contato com essa variedade de milho. Então é uma variedade nova que a gente vai levar pra uma coleção que no meu estado a gente já tem 38 variedades. Então temos mais uma agora, 39. Então pra gente entender qual a troca que está sendo feita. Então ele está me trazendo o milho Fortaleza e eu vou trocar com ele com duas variedades que eu trouxe. Uma é o Pichurum 07, que é um trabalho coletivo feito com vários agricultores, que é um composto de variedades crioulas de milho branco. E o milho Mato Grosso, que é um milho de sábucu bem fino e ótimo pra farinha, bem farináceo e tal, pra ele ter uma polenta branca e uma amarela lá pra diversificar. Ficou bom pra todo mundo, né? Ótimo, ótimo. No próximo bloco vamos descobrir como as crianças participam do movimento que une agricultura e ecologia. A gente volta já. Uma das grandes discussões desse século são as consequências que o mundo vai sofrer se algumas atitudes do ser humano não mudarem. É uma corrida contra o tempo pra tentar salvar o planeta para as futuras gerações. No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal trata exatamente disso. O direito a um meio ambiente equilibrado e saudável. O caput dele, que já é central, diz o seguinte, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, só com esse caput aí, a gente já poderia ficar um dia inteiro conversando sobre ele. O advogado reforça. O meio ambiente equilibrado é um direito coletivo, um bem de uso comum. Mas há também deveres que não são de competência apenas do Estado. Preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí a gente já vê uma espécie, um germe aí, um princípio de desenvolvimento sustentável, que trabalha com essa ideia de equidade, de igualdade entre as gerações. Então, isso é só o caput. Agora, além do caput, a gente tem todos os demais parágrafos que trabalham com essa ideia de proteção ambiental. Como você viu no bloco anterior, o meio ambiente por inteiro desta semana mostra todos os detalhes do maior congresso de agroecologia do mundo, realizado em Brasília. Já vimos um pouco sobre troca de sementes e trabalhos científicos apresentados. Só que para falar desse tema tão importante, é fundamental conscientizar as crianças. O futuro do planeta vai depender muito delas. Música, historinhas e teatro para prender a atenção das crianças. A ajuda vem da amiga Karina, que hoje interpreta a Recicleide, a defensora da vida no planeta. Karina é catarinense de Florianópolis e ativista há 18 anos. Essa missão não é fácil, né? Com todo o desmatamento, poluição, miséria e o lixo, né? Muito lixo que a gente vê por aí, jogado por tudo, né? Os rastros humanos. Então, o que eu faço é convidar as pessoas a me ajudarem nessa missão. Bom, pelo jeito, as crianças da rede pública de ensino do Distrito Federal jogam no mesmo time da Recicleide. Se colocam à disposição para contribuir. E é isso que a gente espera, né? Que cada uma realmente assuma a sua responsabilidade e haja em prol do todo, né? Música, Mão na Terra é com a criançada. Elas aprendem sobre miocário, sobre mudas e muito mais. Talvez o jeito mais simples para conversar com as crianças sobre a preservação da natureza seja em forma de brincadeira, né? Por isso, nós estamos agora na Ciranda das Crianças, onde elas estão aprendendo a fazer alguns brinquedos diferentes e também instrumentos musicais. A gente vai conversar agora com o Igor, para saber, Igor, exatamente o que elas estão aprendendo a fazer aqui. Aqui elas estão transformando o que era velho, chamado de lixo, em brinquedo, em arte, em instrumentos musicais. Elas estão dando uma nova possibilidade ao que ia ficar jogado e agora faz parte do cotidiano delas. Aqui na sua mão nós temos uma boneca, né? Isso, foi uma das meninas que fizeram. Ficou muito incrível. É feito com qual material? Bom, o corpo dela é basicamente um dos maiores problemas que a gente costuma ter, que é as garrafas plásticas de refrigerante e tudo mais. Também os bracinhos de canudinho. E o resto é pano velho. Ou seja, qualquer pessoa que está em casa consegue fazer um brinquedo como esse. Exatamente. Isso aqui foi uma aluna que teve a criatividade. Ela tem, o quê? Doze anos. Nós temos aqui também um chocalho, né? Isso aqui, pelo que eu estou vendo, também não tem mistério para fazer, né? Não tem mistério nenhum. É só você escolher as sementes certas que dá o barulho mais gostoso. E enfeitar do jeito que fica mais bonito. E a criançada gosta? Nossa, eles saem daqui maravilhados. Só de ter a possibilidade de estar criando algo, é muito melhor do que ficar no celular. Instrumento musical sustentável ajuda a preservar o planeta e vira brinquedo nas mãos da molecada. Meu amigo, que cacau é esse aqui? Quem também está no Congresso de Agroecologia é o repórter Bob de Souza. O que será que ele encontrou por aqui, hein? É no próximo bloco. Quem foi que disse, professor de que matéria, que no sertão só tem miséria, que só essa é que penar. Que é a paisagem da caveira de uma vaca enfiada numa estaca fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o som que brota da catinga de uma grota quando a chuva cai por lá. O cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. Tem poesia que aflora o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Tem verso livre e tem verso parnasiano. E mesmo longe do oceano tem galopo à beira-mar. O improviso, o repente, a poesia da catinga. Antes de mais nada, é preciso dizer e guardar na memória que catinga é uma floresta adaptada ao semiárido. É um sistema ecológico que sobrevive com pouca água, mas é muito rico em biodiversidade. Que é a mucuna de porco. Como chama? Mucuna de porco. O bioma ganhou espaço nessa troca de sementes no segundo dia da feira agroecológica. Só dá um verso na roda que se balança no movimento da dança e faz o coco rodar. Então é isso. Sementes da paixão da Paraíba. Assim, em verso e prosa, Davi apresentou o que a Paraíba tem de mais fraterno no campo. As sementes da paixão. Na rudeza do sertão, a comida é vista como presente de prosperidade. Na tradição, os pais das noivas ofereciam sementes para uma vida de fartura. A paixão não podia se quebrar por falta de comida. Aqui, nada é vendido. Tudo é trocado. É o ritual básico de quem coleciona e cuida de sementes crioulas. Essas pessoas simbolizam o mundo sem a biotecnologia, manipulação genética. As pesquisas mostram que as plantas originais resistem aos insetos e produzem alimentos de melhor qualidade nutricional. O problema das sementes melhoradas... Esta é a certeza da engenheira Terezinha Dias, que dedica boa parte de sua vida para conhecer e proteger espécies silvestres. Para isso, ela conta com o apoio de comunidades nativas, como os Crao, do Tocantins. Nós estamos em um período de mudanças climáticas, uma problemática mundial. Onde é que nós vamos achar a força para enfrentarmos esse problema das mudanças climáticas? Na genética dessas sementes crioulas. A feira reúne pessoas como Terezinha. Fé cega na natureza para matar a fome de milhões de pessoas, sem cansar a terra. Vamos voltar a falar com o Davi. Ele apresenta a mucuna preta, um tipo de fava que alimenta os animais do sertão. O plantio dessa espécie ajuda a recuperar áreas degradadas. Conhecemos também um algodão diferente, o rubi. Esse algodão aqui, eu posso fazer o que com ele? Esse algodão aqui, o pessoal lá da Paraíba, principalmente as mulheres, trabalham com produção têxtil, de artesanato, tapetes, bonecas, roupas. Então, tem uma diversidade. Dá para fazer ração animal também. Dá para ter vários atributos nessa espécie. Mas quantas espécies a Caatinga poderia reunir? A resposta de Davi está na ponta da língua. A floresta Caatinga é uma floresta seca tropical. E existe várias florestas secas no mundo, só que ela é a mais rica em biodiversidade, tanto de flora de fauna. A gente tem, em média, mais de 4 mil espécies catalogadas, fora as que não estão catalogadas. Por quê? Porque é o único, é o bioma que tem menos investimento em pesquisa e de conservação de sua riqueza florestal. Riqueza florestal que conta com a força orgânica da jurema preta, uma espécie nativa do semiárido, utilizada em projetos de reflorestamento. E quando o tema é Caatinga, o biólogo Maurício Arocha é tido como autoridade junto aos pequenos produtores. Ele identifica o semiárido até fora da Caatinga, característica dos nove estados do Nordeste. A gente tem dois desenhos, um desenho normal da paisagem da sociobiodiversidade da Caatinga e outra condição é a semiaridez, que se estende pegando um pedacinho do Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Tanto que quando se formula essas políticas de convivência, políticas de combate à desertificação, se considera esse universo mais amplo, além do Nordeste classicamente entendido. A Arocha vê com preocupação a pirataria da biodiversidade brasileira por empresas estrangeiras. Tanto quanto a Amazônia, Pantanal, Mato Grosso, Cerrado, Mato Atlântico, nós também somos drenados, pirateados de muitos recursos da sociobiodiversidade, porque a gente não se dedicou muito a olhar a Caatinga como uma fonte maravilhosa, biodiversificada, mega como em todos os outros biomas tropicais e é tropical. É bom saber que a Caatinga é tropical, assim como o Cerrado. E nós não somos simplesmente a região das coisas áridas, secas. A gente tem um povo maravilhoso com uma diversidade incrível. Quilombolas, fundo de pasto, vaqueiro, pescador artesanal, indígenas, beiradeiros, vazanteiros. Tem de tudo que a gente tem, além dos urbanos, dos terreiros, dos ciganos. Então, essa diversidade maravilhosa nos possibilita olhar o bioma Caatinga com olhos mais claros, mais abertos. Vamos caminhar pela feira de troca de sementes crioulas. Ramas de mandioca, mudas de vegetação rasteira. A oferta é muito grande. Isso aqui é uma pimenta, é rabaneiro, é orgânica também. É muito forte, inclusive. Olha só a multidão. Milho preto, feijão, frutas, sementes de árvores. É uma festa de planta, sem qualquer manipulação científica, sem agrotóxicos. Vem da terra pura. Opa, eu não faço ideia do que seja isso. E você de casa, arrisca o palpite? Espécie endêmica, né? Vamos descobrir. Vem do Cerrado Chapadão, do norte de Minas. Ninguém perde tempo, não. Vamos chegar aqui pertinho. Só uma licencinha, por favor. O senhor está pegando semente de quem aqui? De gravatar, para congelar. O nome desse pesquisador é Leonel. Ele é o chefe do Banco de Sementes Crioulas da Embrapa. As próximas gerações, elas vão poder contar com esse alimento que está congelado hoje. Há alguns meses, ele apareceu aqui no meio ambiente por inteiro e apresentou a planta adulta gerada por esse tipo de semente. É um abacaxi silvestre. A ideia é congelar a espécie por 50 anos. Muito legal isso, hein? O tutu está nos presenteando e esse material vai direto para a Embrapa, para o banco, entendeu? Vai ficar lá guardado. Eu vou fazer um protocolo, esse material vai ficar congelado com uma doação dele. O doador gosta de ser tratado por tutu. É o nome de guerra, adotado no Chapadão de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele ficou muito emocionado com a doação da semente do abacaxi silvestre. É uma espécie rara e com a semente congelada, garante um lugar na posteridade. Que honra! Não sabia que teria tanta repercussão. Mas isso é uma semente do nosso sítio, que ela dá em pouquíssimas regiões de pedra. Então o desmatamento não avançou. Então eu vejo que ela tem uma raridade singular, realmente. E eu tenho uma conexão muito forte. É uma planta muito medicinal, deliciosa. Vamos continuar aqui na troca de sementes. Nós encontramos um cacau aqui especial. Vem lá do sul da Bahia. Só uma licencinha, por favor, senhora. Só uma licencinha. Encontramos aqui. Meu amigo, que cacau é esse aqui? Esse aqui é um cacau produzido em um sistema cabruco. Um sistema que preservou o meio ambiente lá na Mata Atlântica, na nossa região. Esse sistema foi implantado tem mais de 250 anos. E com isso fez com que preservasse toda a produção no sistema, que conservasse o meio ambiente, trazendo-se as matrizes das essências florestais todas para nós, que hoje em dia nós estamos replicando ele para implantar em áreas que forem degradadas. E o meio ambiente por inteiro chega a seu final. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para a gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto